O que você está comendo? O que você está comendo? Pipoca? O que você está olhando? O que vocês estão brincando? Adoram pedras crescidas Pinte as pedras assim Diana Diana Olha para a vó Está brincando de quem? Não, tete O que você está brincando, Diana? Está brincando de quem? De pintura Você está brincando de quem? Você tem só essas músicas, é? Até foi na próxima Valeu Uma coisa tomou conta do meu coração Tchuru 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 Lembrando seus olhos bonitos Diana Diana Sabia que essa música é tua? É tua É, tua mãe cantava pra tu Ainda canta, né? É Ela canta Princesa, né? Princesa Princesa Adelha 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 Os meus sonhos Quero te ver Princesa Abusa Para poder um pouco te ver Não tem tanta coisa Vai, vai, pode Vai, vai, vai I wish I could care Cause I left my heart Cause why did my life sink so low It would take me from here But tomorrow I could bring But today there's a way to go That's the way to go I thought I would love I'm so lost without you I thought we were right We're leaving for someone I thought I would love Why am I without you I can't be too late To say that I was so wrong Ai, eu te sei Adelha Yeah Viuos at? Tchau Viuos! I'm scared To say that it's true That's the right Can you see the As soon as the You can chat Oh my god You can chat I need a I need a You to I need a É tudo mais fácil, não é? É tudo mais fácil, não é? É tudo mais fácil, não é? Vai lá, zozó! É tudo mais fácil, não é? Vai lá, vai! Amém. 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 Coração. Cara sensacional. Tchau, filho. Cé show. Música Eita, estão brincando de que? A gente tá rasgando papel e botando aqui. É rasgando papel. Você ama a vovó? Sim